Olá, crianças! Para iniciarmos hoje, abra o seu livro de atividades em ciências na página 61, onde diz assim, de acordo com o material de que são feitos, circule diferentes tipos de resíduos com a cor da lixeira correspondente. Temos aqui a lixeira vermelha para plástico, a verde para vidro, a azul para papel e a laranja para metal, certo? E aqui nós temos os resíduos. Você não precisa circular, você pode ligar, ó, papel, você vai ligar aqui na lixeira do papel e assim por diante com os outros resíduos, ok? Na número 13, as escolhas que fazemos no dia a dia podem contribuir para a diminuição da produção de lixo. Assinale o copo que você escolheria para beber água e que produziria menos lixo. Será que é a garrafinha que você leva e traz todos os dias? Ou será que é o copinho descartável que você bebe água uma vez e joga no lixo? Eu acho que é a garrafinha, né? Na escola, nós sempre pedimos para que vocês levem a garrafinha de vocês, para que não fique acumulando copos descartáveis lá na lixeira, não é? Agora, nós vamos abrir aqui na página 62, onde diz assim, para utilizar melhor os materiais e produzir menos lixo, nossas atitudes devem seguir os três R's. substitua os símbolos pelas letras correspondentes e descubra quais são eles. Aqui estão os símbolos e as letras. Então, aqui embaixo, você vai substituir o símbolo pela letra e vai descobrir os três R's, que são reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir o quê? Reduzir o lixo, reutilizar objetos e reciclar materiais. Ok? Faça tudo com muita atenção.